Opa, opa, eu sou o TheRacketMe, eu sou o TheRacketMe, eu sou o TheRacketMe, bem-vindos a mais um vídeo, mais o TheRacketMe aqui pra vocês. Hoje vamos de novo de Marquinhos, Marquinhos tem uma musiquinha do Lau, que um inscrito nosso pediu aqui, não sei se ele é inscrito na real, mas uma pessoa pediu aqui no canal, faz um tempinho já, eu enrolei um pouco pra vir ver essa música, porque, não sei, só enrolei mesmo, mas tá aqui, lancei a musiquinha do Lau, do Marquinhos, eu não conheço muito o Lau, o que eu sei do Lau é tudo que eu ouvi na música dos 7 minutos do Lau. Foi ali que ele comentou, acho, o meu parceiro inscrito, ou não inscrito, não tenho certeza, mas acho que foi nessa música que ele comentou, e aí ele falou pra eu reagir e tal, e eu falei, hum, tá bom então, e tá aqui. Então vamos ver aí, é o Marquinhos, a gente sempre espera muito, porque é o Marquinhos, então vamos ver aqui o que ele preparou pra nós. O playlist do Marquinhos vai estar aqui em cima, deixa o like, se inscreve, eu quero bater meus inscritos até o dia do aniversário, tô falando isso todo vídeo, porque sim, eu gosto de lembrar. Né, vocês lembrem do meu aniversário, eu quero cravar na mente de vocês o meu aniversário, 30 de Março, e é isso. Vamos lá, me ajuda a bater meus inscritos, por favor. 3, 2, 1, play. Pô, é pesada a história dele, né, muito pesada, velho. Agora vivo sem determinação Matarei o máximo de pessoas Antes de partir Caraca O destino me levou A encontrar os dons De mais coração Se que o decarrego Tenho poder pra eliminar esses podres nobres De hospital em hospital Espalho com essa maldita Esqueça coração Eu não tenho saída O plano é formado como a fruta da operação Mas não sabia que custaria a vida de coração Pede ajuda pra aquele que não podia Um grito ninguém ouvia Agora vivo, eu tenho uma determinação Fazer dessa era A pior geração Se lá se abra Palma Operação Nossa 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 Caraca, a expansão de domina dele? Caraca, a expansão de desroça, sou eu que decreto seu fim Verdade há muito tempo, hoje do Blamingo cair Arrompe meu braço, eu vejo tudo o que eu quero mais Coração queria que eu pensasse como eu sou capaz Quer saber por que eu confio tanto no chapéu de palha lá na frente Porque eu sei que os ditos eram as revestades lá novamente Eu sei que eu rindo ou vivo, que o Aracune Então me deixa aqui, pois assistir isso preciso Sério e vencer, vou ver com os meus olhos E se perder, ficar aqui, pois juntos nós seremos mais No rimaranhar, se não confio em dia Demaranhar de linhas e se passa a outra marcha é o legal Se eu morar, se eu morar, se eu morar, se eu morar Hoje cai, desligo, cai, nosso amigo, eu te avisei Não se mexe com a gente, você não nasceu pra ser Chegou, o dia esperado chegou Quem pensa que eu sou, hoje vai cair, cairão Hoje vai cair, cairão Pois hoje serão dois, lutando lado a lado Contra os imperadores Guerra em Onigashima Hoje ela se inicia Veja que em um ano Conhecerão a pior geração Ei, biguimão, não tem noção do que te aguardar Essa é a fruta da operação Despertada Caso entrei, pessoal, não tem noção do que te aguardar Você se impressionou pela sua primeira vez Que sangue na batalha Raiu Jumor Raiu Raiu Se não me engano ConheceIO Se não me engano Se não me engano Você não me engano É a fruta da piada O que eu sou, o que eu sou De ironia junto Como um nega Chima atravessada Não tem medo da Big Mom, mas você tá rastrada Veja essa lã, que de dentro não sai só Foi pra você coração, deixa a pior geração Os vencedores são, oh, oh Se iniciou, uma nova era, onde só, oh Vencerão os mais fortes, a vitória, oh Vai pra rastar-se, Kid, e trafalgar, oh O cirurgião da morte O mundo acordou tão diferente Dois imperadores caíram O que será, que vai vir pela frente Algo grande está vindo Aliança desfeita Onde cada um, irá seguir Se estremece a corrida Pra achar o One Piece Salar se abre, é palma, é operação Acertei, ah, isso foi entre os vilões Mano, véi, não sei, mano, que doideira Nossa, muito boa, muito boa, tá Muito boa, mano Nossa, ficou puto quando eu enrolo pra ouvir música boa, mano Que essa música aqui é boa, véi Meu Deus, o áudio tá estourando Desculpa Mano Tá vendo? Essa música aqui me arrepiou Eu reagi à música do Luffy A música mais recente do Marquinhos Bom dia, boa tarde, boa noite E aí, galera, tudo bom? Meu Deus, eu mesmo me invadiu o vídeo do Neida Do Neida Uai, eu fiz alguma coisa aqui, calma aí, gente Do Neida começou um vídeo meu Mano, tipo assim Nossa, véi, muito louco Eu não lembrava que ele tava em um ano Tipo assim Eu tinha visto no rap dos vilões lá Que tava ele lá Mas eu esqueci totalmente que ele tava em um ano E ele é muito hype, né O Lau, mano Ele é estiloso Véi, então se puder me explicar aí nos comentários Como é que funciona a fruta dele O Marquinhos não explicou, tá ligado? Não deu Não consegui entender como funciona a fruta dele O que que a fruta dele faz Fruta da operação, né Parece da hora, parece da hora Mas não consegui entender o que que ela faz Mano Tá vendo, véi Que brisa Essa música aqui me hypou Pra ver One Piece de novo Pra continuar vendo O que a música do Luffy não fez, mano Tipo assim Não sei se eu beat o hit Mas essa música me arrepiou, mano Eu gostei da música Quando chegou ali no segundo refrão Eu arrepiei, mano Gostei muito, véi Tipo Escalada que dá Não sei o que que é, mano Mas essa música aqui me pegou muito mais Que a música do Luffy, véi Gostei muito mais, mano Não sei, véi Nossa Que doideira E tipo assim Não é que eu desgoste do estilo da música do Luffy Não é, mano Eu acho que só não teve um Não teve palavra-chave, sei lá Não sei, mano Tô até agora tentando descobrir Que que é o lance da música do Luffy Doideira, véi Mas essa aqui é muito boa Puta merda Essa aqui eu gostei demais Papo reto Gostei que é aí que Que falou pra eu ver essa música Obrigado Muito boa, mesmo Gostei demais Papo reto Não ficou tão Tipo assim Deu um resumão ali da infância dele E a infância dele já manjava um pouco mais Por causa que eu tinha visto Num rap lá do 7 Minutos E aqui já focou mais Tipo Nas batalhas e tal E na caminhada dele A saga toda dele Que acontece ali Louco, louco A parte que ele fala Ah, agora vamos ver Quem vai encontrar o One Piece e tal Esse tipo de coisa Você me raipa, véi Você pagou e me raipa muito Nossa, bom demais Bom demais Obrigado pra quem está aqui Deixa o like, se inscreve Me ajuda a bater mil inscritos Até dia 30 de março Meu aniversário, entendeu Vou deixar a playlist Deu marquinha aqui em cima Já falei Já falei esse vídeo Não sei, mas Tô falando de novo Vou deixar aqui em cima A playlist de todas as músicas aqui Que eu já vi E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau